Bem-vindo a nossa loja de Minecraft aqui do canal, galera. Bom, aqui temos quatro estampas muito épicas, né? Que é a camiseta Wolf Minecraft, a camiseta Skin, a camiseta Skin inteira e a True Miner, né? Bom, a gente aceita várias formas de pagamento, boleto bancário, cartão de crédito, pague seguro. Então é muito fácil, galera. Você só vem aqui, cadastra o seu negócio aqui, você cadastra, faz um login aqui na nossa loja e você pode comprar, você pode parcelar, você pode fazer o que você quiser, galera. É muito simples. Então é só você acessar o primeiro link da descrição. A gente envia pra todo o Brasil, todo o Brasil, todo o Brasil. Então, meu, não esquece de conferir o primeiro link na descrição. E se você quer comprar uma camisa muito louca aí, mano, é só ficar aí ligado no canal e na loja, beleza? Em breve, novidades. Muitas novidades vão vir em breve. Camisetas, caneca, boné, muita coisa da hora, beleza? Então, acessem o primeiro link na descrição e fiquem com o vídeo. Fala, rapazera, beleza? O Fê aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Troca Pixel Mom. E hoje eu chamei um convidado que eu não gosto, eu odeio ele, que é o Gian. E aí, pessoal, tudo certo? O Gian, ele é aqui. A gente está quase fazendo uma carita furacão. Como que é a música do carita furacão? Olha para o lado, se liga no batido do som do cavaco, algo assim. Ah, não sei. E bom, galerinha, como que funciona essa série? Bom, eu e o Gian vamos ter um baúzinho aqui, um baúzinho de cara, pega essas coisas ali, Gian. É 64 look blocks, 64 master balls, comidinha e diamante. Aí vocês me perguntam, Wolf, pra que esse diamante? Eu e o Gian vamos poder colocar as look blocks de sorte, sabe como faz, né, Gian? Ah, tá, deixar mais sortuda? Sim, sim, sim. Aí, no final, galerinha, a gente vai trocar os lendários que a gente pegar, porque esses diamantes vão dar para fazer bastante lendário até. E, 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 vou fazer lendário nenhum. Vai sim. Então, os melhores pokémons a gente vai trocar e a gente vai batalhar e ver quem é o melhor. Você está pronto, Gian? Deixa eu pôr game, irmão, zero aqui. Eu só vou, só fazer um favor aqui. Por quê? Só fazer um favor e pegar uma, é, pega para ti e não para mim. Oh, que bonitinho que você é bruxa aqui no meio mesmo, vai. Tá, quantos blocos dá para fazer com isso daqui, Gian? Dá, aí não é comigo, amigo. Ah, dá para fazer quase nada. Deu para fazer... Eu devo fazer uns aí. Deu para fazer sete blocos. Então dá para fazer sete look blocks de pixel mon de 100%. Então, vamos lá, vou começar, Gian, vai. Eu desejo que todos os look blocks sejam mon, só falando. Não, meu exato, esses meus look blocks são suas, seus pokémons. Ah, não, então eu desejo que sejam boas. Um Galade, Galade, é bom, vou pegar para você. Vamos ver teu lendário aqui, ó, teu lendário. Ah, eu sabia que ia vir, eu sabia que ia vir o lendário. Oi, Lugia, tudo bem com você? Vamos ver aqui. Ah, mano. Porygon, beleza. Ih, Gian, acho que você não vai vir com nenhum não, hein? Ah, mano, tu sério? Para. Eu acho que você não vai vir com nenhum lendário aqui não, hein, Gian? Ah, estou triste já. Eu acho que você não vai vir com nenhum... Ai, tempo, 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 tempo. Fala do cérebro. Bom, galerinha, infelizmente, quando eu aperto o J, ele parou de gravar. Mas o Gian, ele fez uma cagada aqui, que ele não gravou, sabia, Gian? Ah, eu falei. Vai vir um lendário e veio o cérebro, que filho da mãe, mas beleza. Olha isso, quer ver? Olha isso, eu tenho certeza que está abrindo esse lookblock aqui e vai vir um lendário. Não vai? Vai, vai, então vê. Ai, meu Deus do céu. Tem um templo lendário. Hum, você já foi melhor, Gian, falar para você, hein? Quer abrir o último que eu tenho? Olha, eu liguei, daqui que eu abro, vai. É a última chance de vir um bom. Sério? Olha aqui, aham. Vamos ver. Mas você tem um lendário já, você está fazendo isso para se ver com coisa boa, né, seu filho da mãe? Não, pelo contrário, você tem algo. Obrigado, Ofi. Ai, Salamence, não. Salamence, não. Melhor parte quando não nasce Pokémon. Nossa, que é muito feliz. O quê? Quando não nasce Pokémon, melhor coisa da vida. Só que não, né, pô? Tem que nascer Pokémon nas o lookblock e não nasce, oxi. Nossa, cara, aqui eu estou todo debaixo do mar, beleza. Ui, emboar é bom, hein? Emboar é bom. Gostei, 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 gostei. Gostei, gostei, gostei. Midorina, beleza. Todique. Cara, eu vou te dar um Farfetch. Tá ligado? Não, você tem ainda Pokémon, você não vem não, Ju. Eu não lago de Farfetch, Farf... Ah, mano, para. Nossa, mesmo Pokémon. Tortuga, ele é mó bonitinho. Mano, não veio isso para ti. O quê? Não sei. Eu sei que eu buguei. Eu buguei aqui na batalha. Barra aqui, ó. Ah, mano. Ah, mano, você está mó fortinho, mano. Ah, velho. Eu estou forte? Vou pegar alguns... Não! Ah, cara, por que eu sou sortudo nessas coisas? Eu sempre sou sortudo nessas... Ah, eu odeio minha vida. Amei, 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 já. Sabe qual calendário vem para ti? Qual? Os ápidos. Sério? Sério? Uhum. Eu amei. Eu não. Eu amei, sabia? Não sei, sim. Vai ter que me dar uma coisa de igual, hein? Tá bom. Você tem um lendário ou não? Você tem um cérebro aqui. Sim, tem dois, tá? Só para te falar, tá? Tem dois lendários. Não se esquece. Mas é que eu gosto. Sabia que lançou um Pixelmon novo, Jean? Eu vi que tem uns novos lendários, é verdade? O Zinho, o Regigas, o Red Rock, o Registil, não sei. O modo mal da hora, velho. Só que eu não cheguei a jogar ainda. Eu quero jogar depois. Ah, tem NNT não, tem NNT não, tem NNT não, tem NNT não, tem NNT não. Acho que eu tô morrendo. Você já tem quantos aí, Jean? Quantos pokémons você já pegou? Ah, já peguei o suficiente para tu me dar uma surra. Por que uma surra? Ah, mano, tem dois lendários. Olha, tem um Guga. Oh, amei. Dá uma barra kill aqui. Ah, mano, por que eu tô lutando com esses pokémons aqui, velho? Sai fora. Tá, eu vou... Ah, você é louco? Eu... Ah, eu vou acabar de quebrar, já só tem mais 20. Mas melhor, eu vou ficar tão triste. Eu vou ficar tão triste. Sai, pokémon chato! Mano, tem esses pokémons que não tem necessidade de me te agredir, mas eles querem te agredir. Não, é, eles querem agredir. Não é possível. Eles não são da paz. Cooper não, Cooper não, Cooper não. Beleza. Quem Gascão não quer pegar pra você, não. Eu vou... Aham. Matou os dois, velho. Ah, então você vai pegar o que... O... Ah, a gente vai ficar aqui mesmo agora, já que a gente tá perdido. Ah, não. Que desculpa. Um tempo, é um pomposo. Olha o que eu peguei. O Kaz adora esse pokémon, sabia? Ele... Eu acho que esse pokémon... Ele disse que teve uma vez que eu peguei um pokémon assim, ele falou que era tu. O Sharpino? O Mewtwo. Eu vi o Mew. Ah, o Mew tá aqui comigo. Gostei. Vou te dar ele, vai. Só porque eu sou legal. É, eu também vou te dar os apdos e o look. Aqui. Nada. Tô acabando aqui já, já. Também tá. Quinze... Quinze look block aqui. Olha que legal. Vai, abre. Vamos ver. Vamos ver que vai vir. Vamos ver se o look block aqui. O que veio? Vem o que? Ué. Ué, não veio nada? Se vai ou não. Não. Ah, vai entender. Nossa, tem uns pokémon diferentes, velho. Ó, vamos ver que vai vir aqui. Vai que vem, mano. Oi. O que veio? Nada. Nada. Uh, ué. Tá bugado. Ah, dane-se. Coisa bugada. Tá, deixa eu pôr um game mode 1 aqui. Nossa, olha. Nossa, se pegasse um Machamp. Machamp? Machamp. Vem pra você. Tá, bem. E pokémon chá. Mano, eu tô pegando tudo soltudo e não tá caindo nem o diamante que estranho aí. Nem um coisa? Doce raro, nada? Piadinha. Tá, trade, Machamp. Aqui. Ah, mano. O que? Olha o seu time aqui. Caraca, tem uma equipe aqui, velho. Tá, deixa eu escolher o que que eu vou te dar aqui, já. Esse daqui foi um que eu já tinha aqui nesse inventário. Tá acabando, tá acabando. Vai que vem lendário aqui pra ti. Ó, um golem. Legal. Um armado veio, eu vou te dar ele. Ufa, acabou os pokémons. E eu vou te dar um... Tô com dois lendários. Tá, eu vou te dar esse aqui. Mano, eu vou te dar pokémon bons. Escrevei que eu já tinha alguns pokémons aqui. Eu vou te dar uns pokémon da hora, se tu ser legal comigo. Ó, se tu for legal comigo, eu agradeço, tá bom? Eu sempre sou legal com você. Obrigado, eu vou te dar... E eu vou te dar até uma equipe forte, eu vou te dar. Ele me dá dois que tá tá, um Raticate, um... Pior que não, Fof, é que hoje o dia vem um agradável pra ti. Ah, eu tô com dois lendários, que já sei. Acho que teu pokémon mais fraco vai ser o Hyperion. Sério? Electivire ou Hyperion tu prefere? Hum, depende. Escolhe tu, escolhe tu, Baird. Tô aqui dentro, vai. Escreveu na você, vai. Tá, deu. Tô aqui com você, ó lá, ó lá, cara, ele tá furacão, ó lá. Oi, meu Luguezinho bonitinho. Ai, eu destruí. Boa. Aqui, vai, vou colocar de novo. Deixa eu colocar um Game Mode 0, porque senão... Aí, beleza. Tá, eu vou te dar um Mil Shine aqui, vai. Depois eu te dou o teu Zap dos... Pô, tá sendo legal com você, hein? Vamos ver. A gente iria tirar ele, tá, não? Tu não vai me dar um Armaldo. Mas ele é bom. É bom o caramba, tô ligado da maldição do Armaldo. Não, a maldição do Armaldo é nunca o caso. Você não vê, não. Mano, tu não... Olha... Mano, compara o Armaldo com o Tiraritar. 235 de vida, o Tiraritar. E o Armaldo com 133. Ataque do Tiraritar, 203. Armaldo, 112. Vai pro caralho, que nem caso disso. Tá, eu vou te dar isso, então, vai. Llorou, vou mostrar pra te dar isso. Ah, você vai me dar uma champ. Que legal que você... É igual... Mano... 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 Você vai usar esse Armaldo, mano? Você vai usar esse Armaldo, mano? Não, de boa que... Não, tamo junto. Vou ter que te dar isso aqui também. Bom... Tá, se tem mais um, vou te dar você aqui, Jean. Eu vou te dar você, então. Não, eu vou te dar você. Ai, meu Deus do céu. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Beleza. Beleza, tá preparado já? Estou, capitão. Então, lá, vou começar de leve com você, vai. Só vou ter certeza. Cadê a maquininha pra curar o Pokémon? Ah, dá pro Poké Hill. Ah, Poké Hill, né? O cara deve ter usado todos os ataques do meu... Do meu Lug. Vamo lá. Hein? Sabia que eu amo o Lug? Sério? Tu gosta dele? Não sabe que tu vai perder com ele. Vamo lá, vamo ver o que eu tenho aqui... Contra um... Ah, você não mandou um Celeb logo de primeira, né? Ô Celeb já foi melhor. Ah, esse Fang, vai. Ô Celeb! Vai Celeb. Não, vai Celeb. Vai, vai. Vai, vai. Caraca, Celeb. Faz algo, caramba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, tchau, 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 Celeb. Tchau, Celeb. Foi um prazer. Eu gosto muito de você, mas foi um prazer. Mano, Celeb nasceu que nem cocô, velho, agora. Por que cocô? Ah, você ficou com você, de Tsunetar. Você tá roubando. Você tá roubando. Você tá roubando. Você tá roubando, Jean? Eu esqueci de te dar o Tsunetar. Nossa, eu vou chutar seu bumbum. É mentira. Nossa, eu vou chutar muito você, Jean. Nossa, tomara que ele morra também pro meu. Vai, toma. Toma, toma, tchau. Ah, mano. Você pode morrer tudo pro Tsunetar? Como é que vai ser essa vida? Tsunetar é muito, mape. Vai, vamos ver o que ele vai mandar agora. Mas tá grosso. Não, eu vou morrer. Falei? Aê, caramba, tá. Finalmente também, né? Um Pokémon, pelo menos. Tá. Eu vou mandar uma chump. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tá aqui de linga. Vamos ver se eu tiro vida. Nossa. Mano. Nossa. Nossa. Pega essa lingui na sua cara, Jean. Ah, mano. Gosto da lingui? Ah, ele tem um mil, mano. O mil ferrou. O mil ferrou. O mil é 52. Nossa Senhora. Tem um, na verdade. Vamos lá, Lug. Ó, ó o Lug, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Aeroblast. Ah, mano. Vai tomar. O Lug é muito forte. Meu Deus, o Lug é muito forte. Boa, boa, boa. Vamos ver que ele vai... Salamence. Putz. Aeroblast. Nossa Senhora. Por que que o Lug é tão forte, Jean? Que grande você tem. Jean tá triste. É, ó. Tô na bad. Bateu a bad, Jean? Ah, mano. Ah, mano. Bateu a bad. Bateu a bad, Jean? Que cílio. Ah, olha pra que... Ah, mano. Ó, e eu ainda tinha isso daqui, Jean. Olha isso, velho. Ele é mó bom. Ele é mó bom. Peraí, ó o que eu faço pra ti. Ó o que eu faço pra esse Pokémon bom. Não, 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 não. Você não jogou ele na água. Jean, e ele boy. Ele tá voltando pra você. Vai embora. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Fica aí, mano. Eu não te quero. Tadinho dele, Jean. Ele é mó bonitinho. Ele é mó forte, pô. Mas aí que tá. Beleza? Não é tudo no mundo do Pokémon. Olha eu, né? Olha eu, né? Eu sou lindo e não sou tudo, né? Bom, galerinha. Pra variar, eu ganhei do Jean. Ele participou aqui da última fase. Então, empinja que eu não trago o Jean aqui nessa seriezinha aqui. Porque ele me esquece, ele me troca, ele me... Nossa, nada a ver. Sempre tô aqui. Sempre nada. Mas, bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de Troca Pixelmon. Se você gostou, por favor, deixa aqui o like, por favor, aí embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal. O canal do Jean tá aí na descrição, então se inscreve lá se você não conhecer, beleza? Que é um canal bem legal. E é isso aí, Jean. Quem sabe na próxima você ganha, Jean? É óbvio que eu vou ganhar na próxima, né? Essa aqui eu deixei, ó. Deixou sim. Deixou sim. Então é isso aí, galera. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Então é isso aí. Um beijo, um abraço e tchau!